Oi meus povos e minhas povas, hoje eu voltei com a resenha de uma máscara da L'Oreal que eu já uso há muitos anos. Eu tanto uso ela há muitos anos, que eu tenho uma resenha super antiga dela, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem a minha resenha antiga. Eu já venho com a resenha mais atualizada, mais recente sobre essa máscara e sobre o efeito que essa máscara faz no meu cabelo, que é a máscara Curl Contour da L'Oreal. A Curl Contour é a única linha da L'Oreal que é super específica para o nosso cabelo, que é feita exatamente para cabelos cacheados. Claro que a gente pode usar qualquer uma das outras linhas da L'Oreal, eu mesmo uso várias dessas linhas da L'Oreal, mas essa daqui é super específica para quem tem cabelos ondulados, crespos e cacheados. Essa máscara tem dois tipos de embalagem, aquelas embalagens de 250ml que vocês já conhecem da L'Oreal, que é a embalagem pequena, e essa embalagem que eu tenho é a de 500ml. Geralmente eu compro sempre produtos de 500ml porque sai mais barato, assim, ao longo do tempo, porque principalmente os produtos que eu já uso, que eu já conheço, que eu já uso há muito tempo, como é essa máscara que eu contou. Ela é uma máscara que tem um cheiro super gostoso, aliás, a maioria dos produtos profissionais da L'Oreal eu gosto do cheiro. É um cheiro meio leve, assim, lembram? Tem um fundinho de amaciante, eu vou dizer para vocês, o que não é problema para mim porque amaciante tem cheiro bom. E uma coisa meio floral, assim, mas ela tem um cheiro super bom. Se você não gosta muito dessa coisa de produtos com cheiro muito pesado, ela não tem um cheiro muito pesado, e principalmente o cheiro não fica muito tempo no cabelo se você não gostar. Ela tem uma textura excelente, ela é firme, mas sem ser aquela firme das mais firmes, tipo Absolut Repair. Ela é firme, assim, no ponto. Se você demorar muito tempo, até cai da colher, mas, assim, no geral tem que demorar muito tempo e ela é bem, bem firme. Essa máscara, ele é um creminho branco, mas ela tem um fundinho, assim, meio azulado, que o azul é a cor de toda a linha da Curl Contour. Se você faz o cronograma capilar, ela se encaixa na etapa de nutrição. Ela é uma máscara super nutritiva e eu vou deixar a composição dela aqui embaixo, mas se eu não tô enganada, ela é só liberada pra low pool, não pra no pool. Não tenho certeza, mas de qualquer maneira é pra low pool e eu vou deixar a fórmula dela, toda a composição dela aqui embaixo. A embalagem pequena dela, ela tá custando na faixa de 150 reais, mais ou menos, nessa faixa. A embalagem de 500ml, como essa, uma média de 250 reais. Claro que vocês podem encontrar mais caro ou mais barato, mas é só pra eu dar uma média a vocês de quanto custa. Eu vou deixar também aqui embaixo um site pra vocês comprarem ela. Aliás, eu vou deixar todas as informações, como sempre, aqui na barra de informações. Vamos falar sobre composição. A maioria das máscaras da Loring ao Profissional, ela não tem ingredientes, assim, na fórmula que vocês conseguem ler, entender. Não tem, sei lá, óleo de coco, óleo de não sei o que. Não tem tantos óleos, assim, alguns até tem alguns óleos que a gente consegue bater o olho e ver que é um óleo. Mas a L'Oreal, ela usa muito uma tecnologia, a tecnologia própria que é feita em laboratório. Por exemplo, em vez de usar um óleo, geralmente ela usa, tipo, um extrato de vários óleos, coisa de ácidos graxos e esse tipo de coisa, que eles fazem sinteticamente no laboratório. Então, às vezes, você vai ver que eles têm uns ingredientes que são super bons, mas vocês não vão ver lá na fórmula delas ingredientes que você conhece, que você consegue ler a composição e outros. E uma coisa que todas as máscaras da L'Oreal tem, da L'Oreal Profissional e mesmo da Elcevi, que é a linha popular, a linha comercial da Elcevi, que sempre vai ter quase todas as máscaras, é ceramidas. Só que você não vai ver lá as ceramidas, você sempre vai ver alguma, tipo, octo, alguma coisa, três. Eu vou colocar aqui os números. E geralmente são as ceramidas patenteadas da L'Oreal, que ela fez em laboratório. Então, às vezes, você vai ver que tem ceramidas, mas você não vai ver exatamente isso na fórmula. Essa fórmula daqui, da Curl Contro, ela é um pouco diferente, porque ela tem alguns ingredientes que vocês conseguem ver que realmente é aquilo. O exemplo é o óleo de palma, que você tá lá bem no comecinho da fórmula e, por isso, ela também é nutritiva. Óleo de palma, que eu não gosto muito dessa palavra, na verdade, é azeite de dendê. Oi, Baiana! A Baiana aqui, quando viu que tem azeite de dendê, gostou logo. E também, eu já usei azeite de dendê no meu cabelo pra fazer umaectação. Hoje em dia, não, porque é um artigo muito caro e eu moro fora. Mas é um artigo que eu já tentei fazer umaectação e deu muito certo no meu cabelo. Só é horrível pra enxaguar, mas isso é um capítulo à parte. Então, essa daqui, ela tem o azeite de dendê na fórmula, que dá aquele poder mais forte de umaectação. E também tem a glicerina, então fica uma coisa meio, assim, hidronutrição, que é o tipo de tratamento que eu acho perfeito no meu cabelo. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou colocar toda a fórmula dela aqui na barra de informações. Vamos ver o que a L'Oreal fala desse produto. Tá aqui falando, L'Oreal Profissional. É, máscara de nutrição para cabelos cacheados ou ondulados. Acho que eles esqueceram de falar crespos. Serve também e fica ótimo em cabelos crespos. Essa coisa de dizer cabelos cacheados ou ondulados, eu acho que é muito... Tá fechando muita coisa. É ótima também para cabelos crespos. Ela também fica... deixa o cabelo crespo super nutrido. A máscara confere reparação profunda e controle aos fios. Sua fórmula combate o frizz, ajuda a definir e restaura a elasticidade natural dos cachos. Eu acho que recuperação profunda não é exatamente, assim, o que ela dá. Eu não acho que ela dá uma recuperação profunda. Se, por exemplo, os seus cachos, eles passaram por muitos processos químicos. Se você tem relaxamento e o cabelo está danificado. Se você tem luzes, várias outras coisas. Se o seu cabelo está muito danificado, eu não acho que ela dá essa restauração profunda. Mas é uma ótima máscara. É uma excelente máscara. Eu só não acho que a restauração é tão profunda assim. Ela vai ajudar muito nos danos, mas restauração profunda eu já acho demais. E aqui diz, a Curl Contour, age nas camadas mais profundas da fibra capilar com aumento da flexibilidade do fio e a selagem das cutículas para que os cachos conservem a forma por mais tempo e fiquem a salva do ressecamento e do indesejado frizz. Se os cachos ficam saudáveis, macios e naturalmente brilhantes. Além de prontos para receber diversos elogios. Isso eu concordo. Realmente eu sinto que o cabelo, quando ele dá uma selada, é para quem tem o cabelo mais poroso, como é o meu caso. O meu cabelo é super poroso. E eu sinto que com o uso constante, meu cabelo fica menos poroso. Porque está mais tratado, está melhor. Então eu acho que ele dá uma leve selagem de cutículas. Claro que se o seu cabelo estiver muito poroso ou muito danificado, talvez não dê esse efeito. Mas eu sinto que quando eu uso a máscara, ele dá mesmo uma selada, dá uma nutrição bem forte assim no cabelo. E dá uma definida legal. Eu vou lavar o cabelo e volto aqui para mostrar para vocês o passo a passo. Eu começo separando o meu cabelo e vou aplicando o creme com uma colher mecha por mecha. Já para eu não colocar a mão dentro do pote. Eu vou aplicando ele aos poucos e inovando as mechas, dando especial atenção para as pontas do meu cabelo, que é a parte. Mais danificada e mais seca e mais antiga mesmo do meu cabelo. Quando eu começo a inovar, eu não sinto aquela coisa de desmaiar cabelo assim, que fica super macio. Mas depois de uns 5 minutos aplicando ela e deixando ela, eu começo a sentir já o efeito. O cabelo fica super desembaraçado. E aí sim eu começo a ver o cabelo mais macio e continuo inovando, mecha por mecha em todo o cabelo. Já com a touquinha, eu vou deixar um tempo de pausa. Eu sei que na embalagem diz de 3 a 5 minutos, mas geralmente eu sempre deixo mais tempo. Principalmente porque o meu cabelo é mais crespo. Se você tem um cabelo mais pra ondulado, eu acho que 3 a 5 minutos deve ser suficiente para você. Até porque mais tempo pode ser que ele fique meio pesado. Mas pra quem tem um cabelo como eu, a partir de um 3B, 3C, 4, por aí, o cabelo da gente precisa de muito mais nutrição. Ele precisa de coisas mais pesadas. Então eu deixo um pouquinho mais de tempo. Eu deixo uma média de 10 a 15 minutos. Hoje eu vou deixar 15 minutos como é a maioria das máscaras que eu uso. E venho contar pra você depois de 15 minutos. Então depois de 15 minutos, eu vou lá enxergar o cabelo. Volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado depois dele seco. Voltei já com o cabelo seco pra mostrar pra vocês como ficou. Essa parte aqui ainda tá um pouquinho menos seco. E ele deu uma super definida. E vocês vão ver que ele deu uma boa redução de volume aqui. Que eu parti meio errado assim, sabe? Mas vocês podem ver que, ó, o cabelo tá super definido. O cabelo tá bonito. Aspecto mesmo de cabelo saudável. E, ó, vocês podem ver. Meu cabelo realmente tá bem grande. Toda vez que eu uso essa máscara, o aspecto que ela dá é esse mesmo de cabelo saudável. Eu acho que ela dá uma reduzida um pouquinho no volume. O que não necessariamente é algo que eu quero. Mas se você busca essa reduzida no volume, pode ser bem interessante pra você. Uma máscara que eu uso há muitos anos, que eu gosto. E que ela é responsável, uma das responsáveis também, de tratar o meu cabelo. Então, eu tenho usado há muitos anos e super recomendo a Curl Contour pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!